E aí escola, Jardim Vicente de Carvalho Abandonaram porque, deixa tudo de lado Agora tá tudo um lixo, fora o que os lães levaram Governo não faça mais isso Imposto tá saindo caro Desde moleque cresci nessas bandas E quem é já me conhece De Boracé até Guaratuba Pego o bonde TGL Logo digo a verdade nu e crua Vai segurando, acaba da peste Política a gente tá nas ruas Mas é só balela, não vejo o cheque Aí desde menor Nesse mundão falando do Brasil Pra periferia vai de coração Não tô aguentando mais São quatro anos de atuação No último vai e faz E os três eles chapadão Com a sapariga gozou em Dubai Aí desde menor Nesse mundão falando do Brasil Pra periferia vai de coração Não tô aguentando mais São quatro anos de atuação No último vai e faz E os três eles chapadão Com a sapariga gozou em Dubai Me lembro do tempo da antiga As ruas de barro tudo esburacada Hoje falam que anda lisa Mas eu digo pelo menos asfaltada Porque sinto dor na barriga Médico pra que toma isso Que passa vivendo o dia a dia Contribuinte na mão dessa rapa Ensino médio pra que aprender Quase ouço vocês dizer Eu já me pergunto por que Roubar tanto morrer e a terra comer Assim como os menor vai crescer Sem saber quem votar ou o que escolher No futuro você pode se arrepender Se não se arrepender vai reconhecer Aí desde menor Nesse mundão falando do Brasil Pra periferia vai de coração Não tô aguentando mais São quatro anos de atuação No último vai e faz E os três eles chapadão Com a sapariga gozou em Dubai Aí desde menor Nesse mundão falando do Brasil Pra periferia vai de coração Não tô aguentando mais São quatro anos de atuação No último vai e faz E os três eles chapadão Com a sapariga gozou em Dubai DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhos E os três eles são всем�도 E os três eles são Meus 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 Meus